Confira agora o resumo da sessão ordinária dessa quinta-feira, 2 de maio. Recebemos para o uso da Tribuna Livre um representante dos pacientes com doenças intestinais, Anderson Barbalho Ribeiro, que veio a convite da vereadora Michele Lencar, e o arquiteto Luiz Câmara, que veio a convite da vereadora Maisa Leão. Confira agora as matérias que estiveram em pauta nesta quinta-feira. Cinco requerimentos de sessão solene e audiência pública, de autoria dos vereadores Sargento Vidal, Chico 2000, Dilemar Lencar, Rogério Varanda e Maisa Leão, foram votados em bloco e aprovados com 22 votos. Um projeto de lei em primeira votação de autoria do vereador Marcos Brito, que institui o Dia Mundial da Família Acolhedora, a ser comemorado anualmente no dia 31 de maio, foi aprovado com 21 votos. Outro projeto de lei também de autoria do vereador Marcos Brito, que institui o mês de maio, o Maio Amarelo, para conscientização e educação em defesa da vida e da segurança no trânsito, foi aprovado com 19 votos. Foi aprovado também com 19 votos a favor um projeto de lei do vereador Demilson Nogueira, que concede o selo Empresa Amiga dos Animais à Instituição Educacional Mato Grossense, a IEMAT. Um projeto de lei em segunda votação do vereador Adê Vair Cabral, que dispõe sobre a instalação de bebedouros em todos os terminais de ônibus de Cuiabá, foi aprovado com 22 votos. Dois pareceres pela aprovação da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, de autoria da vereadora Maisa Leão e do vereador Adê Vair Cabral, foram aprovados com 17 e 18 votos, respectivamente. Tchau, tchau.